E a palavra do dia do nosso dicionário imobiliário é homestaging. Alguma vez você já se deparou com essa expressão? Essa expressão que tem sido cada vez mais falada no mercado imobiliário, mas que muita gente ainda não entendeu esses conceitos e principalmente ainda não começou a colocar em prática. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco a respeito de homestaging. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais uma vez aqui no canal do Portal VGV, hoje na nossa tradicional sexta-feira do dicionário imobiliário, sempre trazendo alguns termos, expressões, siglas, para ajudar você a entender o nosso setor imobiliário de uma forma mais simples, mais leve e principalmente mais descontraída. Se você não quer perder nenhum desses vídeos da nossa série, é só se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Hoje eu quero falar a respeito de uma expressão muito importante para o setor imobiliário, muito importante para proprietários, para corretores de imóveis, para imobiliárias, para todos que atuam vendendo imóveis, que é a expressão homestaging. Afinal de contas, o que significa homestaging? Homestaging é uma expressão norte-americana, é uma técnica muito utilizada lá nos Estados Unidos e em alguns outros países e que começou a se popularizar muito no Brasil, que de uma forma bem simples, bem básica e bem direta, significa preparar o imóvel para venda ou, eventualmente, para locação. Como que funciona? Como que é essa preparação do imóvel? Muita gente acha que, simplesmente, quando você vai vender o imóvel, basta você ir até lá, captar esse imóvel, tirar algumas fotos, ou muitas vezes, alguns corretores nem se dão trabalho de tirar fotos, às vezes, só recebem as fotos do proprietário e publicam, e muita gente acha que é somente isso, você pegar as fotos, colocar na internet e começar a divulgar. Só que existe uma técnica chamada homestaging, onde você prepara o imóvel antes de começar a exibí-lo para as pessoas potenciais que podem comprar ou alugar aquele imóvel. Muita gente acha que isso se refere à decoração e não necessariamente significa fazer uma decoração. Muitas vezes, é apenas você despersonalizar o ambiente, ou seja, aquele ambiente que, muitas vezes, tem muitos objetos que são do antigo proprietário, que denota muito o gosto que aquele antigo proprietário tinha. Às vezes, por exemplo, muitos quadros com um gosto muito específico para arte, ou alguns utensílios, alguns adornos. Enfim, aqueles apartamentos que são muito personalizados, que têm muita cara do proprietário, geralmente o homestaging despersonaliza, ele deixa esse ambiente um pouco mais neutro, um pouco mais genérico, para evitar algumas objeções que alguém pode ter naquele tipo de decoração antiga que tinha. Além disso, ele ajuda a combinar alguns elementos que, porventura, você já tenha, arrumar uma roupa de cama com uma cor neutra, posicionar alguns elementos de forma a deixar o ambiente mais harmonioso, preparar para que as fotos sejam tiradas e encham os olhos de quem vai efetivamente ver aquele imóvel e, posteriormente, encham ainda mais os olhos de quem for visitar aquela propriedade com interesse na compra ou na locação. Essa é uma técnica que está começando a se popularizar no Brasil. Existem alguns profissionais que estão começando a se especializar nessa técnica e, a melhor parte, estão tendo excelentes resultados. Existe, inclusive, uma profissional lá de João Pessoa, na Paraíba, chamada Cláudia Dietrich, que escreveu um livro dando todas as técnicas sobre o homestaging, como que ela aplica o homestaging, os resultados que ela vem obtendo, inclusive com algumas fotografias, alguns eventos visuais. O livro, eu tive a oportunidade de ler, é um livro muito, muito simples, muito prático, muito objetivo e ele ajuda muito quem está querendo se aprofundar um pouco mais nessa técnica do homestaging e aprender o homestaging. Se você quiser saber mais sobre o livro, eu fiz um outro vídeo fazendo uma resenha sobre ele, eu vou deixar aqui nesse card, caso você tenha interesse, é só você assistir o vídeo e entender um pouco mais detalhes sobre essa técnica. E aí, você já sabia o que significava homestaging ou ainda não? Escreve aqui no comentário para mim, fala se você já faz o homestaging, caso você ainda não faça, se você tem alguma dúvida sobre ele, escreve aqui também, que eu vou ter o maior prazer em ajudar a te esclarecer todas as questões a respeito dessa importante técnica. No mais, eu fico por aqui, reforçando o convite para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e acompanhe com a gente todos os dias da noite novos vídeos sobre o setor imobiliário. Um abraço.